1 para mar, 2 para cá, 2 para a festa, trata-lhe de desesperar que o povo! Ação! 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 O que arrepia o meu povo! O que amor chama o caminho da! O que é o povo? O que é o povo? O que quatro? O nome da Aleluia! Oarth dofalque e o todo! O que é o povo favorável, o divino e diabólico junto com meus tormandos! Contralhado da galera! dc república call de guai ma Secretary! prendenda a terra! Dina da perfeição, o Marcos內! O time do São Paulo vai tomando posição com o Nelson para a coberta do arremesso lateral com 0 a 0 no placar. Fluminense e São Paulo, empate do Clube. Tomando posição pelo setor esquerdo, Nelsinho. Afastado o lateral esquerdo, cobra na pum para a careca. Recolheu o pinto por dentro, tentou dar e tirada por gol. E... Um gol espírita, um gol perdido, um gol aflita, um repito. Caraca! Um gol bendito, um gol aflita, um repito. Caraca! Um gol explico, um gol bendito, é o meu amigo. Caraca o nome dele! Um gol! O de careca quase 100 anos. O esperava o furo da lento e a vitória da zaga do fôlego nesse também. E estava de fígio. Só pelo que ele era fazendo o final dava. Foi só o careca de sua ponta. Foi na ponta em cima da limpa, o vagão. Caraca o furo da lento e o guarda o forte para a boca do gol. A boca da manchina. Um gol sapatinho do Morozi. Um gol sapato no centro da vã de careca. E a fronta pregou o gol do careca. É o balão com o dinheiro de zero. Um gol lá para o gol de crack. Um gol de crack de careca. Leva o time do Bernal para o contra, agora ele acima o Diogo. Rola a mão na pala, Lendoza pelo meio. Lendoza recebe, vira na direita, soltou para Diogo. Diogo recebe, um chapecinha para a Dinandinha. Na boca do gol, recolheu, dominou, descou. Limpou o zaga, ele acima o goleiro, ele tocou. E que goooorraço! Palmeiras! O goooorraço de Dinandinha! Ele foi para o time do São Paulo. Vai para o banco do São Paulo. Vem para a camisa, para a galera. Goooorraço de Dinandinha! Leva o Delírio para o voo. Dinandinha entra, vai abraçar Marta América do outro lado. Vem abraçar Wagner! Vem que a porta, Dinandinha! Leva o Delírio para o voo. Esse é o artilheiro! Esse é o craque, Dinandinha! Artilheiro, Dinandinha! Mirandinha prometeu, foi buscar, empata o jogo! De forma brilhante! Uma jogada pessoal em nível do ao! Mirandinha triplou! Alugou, tentou, aceita do gol, alimentou um petardo para o barbante! Tirurirulá, tirurirulí, 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 tirurirulá! Mirandinha, o nome dele! O time do time da vila, levanta a bala cruzada, para a boca da botinha, Zainibone escorou, parte ao vento, filta, insistiu, prendeu, limpou, para lá, dois para cá, nova filta, vai pintar um golaço! E que gol! Antônio, do peixe! O golaço de Pisa! A rede pelo lado de dentro, num futebol cadenciado bonito! Este é o Pisa que eu conheci, que eu gosto de transmitir, este é o peixe buscando a reabilitação! Pisa, um para lá, dois para cá, entornou pelo miolo! E numa linda cacetada de pé direito, que não é o seu forte, abre o placar! Pisa, abre o placar, um golaço do Morumbi, um lindo gol! 30 minutos do primeiro tempo de partida, Pisa, um gacão de bola arrepia ao torcedor do peixe! Estão tremulando, 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 tremulando as canseiras ultimando da vila! Pisa, Pisa é o nome dele, Pisa é o número da camisa dele, Pisa, Santos, um palmeira! Ele recorriu pela minha casa grande, tem a de bala na grande área, ele rola a bola para Muzer, na ponta direita, lá vem o Brasil, preparou, cruzou, fechado, para a boca do gol, casal, de cabeça, na boca do gol, para a careca, de casa, e botou para o gol! Pisa, que gol! Pisa, que bonito! Pisa, que bonito! Careca, espada, fofinava, bola garoto! Rápido, pulbimento de Muzer, cruzou forte, a bola, acabou enganando um pouco o goleiro e a zaga, tinha se impressão que poderia sair, ela fez uma trajetória, a Casa Grande acreditou, azeitou de cabeça, a Casa Grande azeitou, no Careca marcando, o mazel dele, Careca, o mazel dele, bom, de bala o garoto do Brasil, um quarto, destino a zero, sete minutos no comecinho da partida, super cartelão de ouro do Juventus... Lá vem o tricolor, Ronaldon recolhe, vem no arrastão, outra vez o time do São Paulo, empurra pela ponta esquerda para Ronaldo Luiz, tentou um tapinha para a palinha, palinha curtinho, para Rair, Rair, para a palinha, palinha invadiu, tentou, Cafu vai bater, travou, zagueirão, tirou dali, fechou, Rair, tentou o carrinho na esquerda, tira, defesa do peixe, volta, massacra o time do São Paulo, lá vem o tricolor, o Serenzo enfiou pelo meio, bom, a bola, Cafu, para a palinha, gol aberto, encobriu o goleiro, Chirulirulá, Chirulirulí, e que gol! É gol, é gol, é gol, é gol, gol! São Paulo, gol! Golaço! Balinha é o nome da emoção, balinha é o nome dele, estremece, opaca e murchão, está tremendo outra vez, uma jogada sensacional, um piti-piti-pá, não está mais comigo, toca aqui, toca lá, não está mais comigo, tricolor infernal no jogo, é um lindo jogo, São Paulo e ameaçou bater, ele recolheu mais de um toque infernal de um futebol de primeiro mundo, um futebol de primeira categoria, um futebol de tricampeão do mundo, um futebol da agilidade, da avançada, que não dá tempo para a defesa se armar, é o toque no dominar, vai driblando e arrumando, o time do São Paulo dominou, tocou, palinha recolheu, podia cruzar, viu o goleiro saindo, tentou encobrir, fiquei observando a bola e afora, e a dentro, e afora, e a dentro, caiu no ângulo, ali onde a coruza faz o ninho, o garotinho. O time do Palmeiras sendo escapado pela direita com o Cleo, voa a bola para o perigoso, o Reinaldo, recolheu, vai embora para a grande área, olhou, tocou sobre o Rodolfo, Rodrigues, e que gol, um gol fantástico, um golaço de Reinaldo, que bonito é Reinaldo, um gol bonito, aflito, bendito, eu repito, um gol bonito, aflito, bendito, eu repito, um gol bonito, aflito, bendito de Reinaldo, Reinaldo, na frente o Bernal, quando o Santos tentava se acomodar no toque de bola, vale um pouco o Rodolfo Rodrigues que adiantou, não teve tempo de voltar, Reinaldo viu claramente a posição do goleiro, observou que ele estava adiantado, e tocou com precisão, com consciência, com certeza, e acima de tudo, com muita observação do jogo, Reinaldo, três para o time do Palmeiras, dois para o time do Santos, Reinaldo, gola com o peito, o time do Bernal, na frente, outra vez o peito, Reinaldo, 9 é o número do marido da caniza dele, outra vez a Urna, número 9, vai tirar mais um gol, milionário, quem apostou, no vale apostou certo, Reinaldo. Opa, dominada pela direita com o Mauro, vai embora para o time do Corinthians, 1 a 0, porinho, 1,2, primeiro tempo de jogo, ele bate, ele pede direito, vira na esquerda, para o feno de Deus, saca-se o tento, botou no terreno, limpa o primeiro, vai para o jogo, do gol, Ar dominant, a direita, olhou, disparou uma bomba, E que gol! Coringa, que bonito é, a gente nasceu do lado, a gente nasceu do lado, a gente nasceu Coringa, que bonito é, a gente nasceu do lado, 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 a gente nasceu do a fraternidade do companheirismo, o abraço da amizade, da honestidade, da sinceridade, o abraço da cima de tudo, da irmandade, da sinceridade profissional, esse é o respeito que se exige das pessoas, o respeito profissional e admiração, o companheirismo, ninguém vai nada sozinho, mas todo mundo precisa de todo mundo jogando junto e aberto. A tosse descarregando do real, o grupo de gente, o Brasil não apareceu bem no jogo, Limo Fácil para o Raim, 3, ele abriu para essa, Raim desceu, ele vai bater para o gol! O braço! O braço do braço do braço do Lerone, o treino do Lerone, a do tricolor, Raim, Raim, o braço do braço do Lerone, o braço do rei do Lerone, o braço do Lerone, o braço do Rai, Rai Ele já pegou o que ele falou, poderia ter passado pela também, foi pelo chute E acertou uma cacetada Rai, o golaço Tirulino, bate, tirulino, e que gol de São Paulo Um pra lá, dois pra cá, deu-tou, tirulino, 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 e que gol Corinxian No Corinxian Que bonito Bancraste Bancraste Sócrates delira o meu povo Olha a emoção tomando conta outra vez da grande massa torcedora Olha a emoção invadiu no Morumbi Só deu para o menos do jogo Corinthians foi numa das poucas vezes em que Márcio saiu de cima de Duco Na marxicação do garotão Sócrates Ele alugou um pra lá, dois pra cá E com a participação ativa de João Marcos que falhou no gol Sócrates marca o primeiro gol do espetáculo Quando só dava Palmeiras Olha o momento na verdade Olha o momento emocionante outra vez do gol Olha o momento bonito do espetáculo Boa, meu amor Sócrates 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 abre o placar e delira o meu povo Tenta disputar a jogada com Marcelinho Ganhou a panada ali na bola Tenta invadir a grande área Rolou para a Índio Vai entrar para bater Tocou no meio Tentou o terceiro do peixe Guga arrumou para a Silinho Tocou para o gol Esse aqui é o tiro Guga de sem pulo E que golaço Salto 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 A torcida está de branco e a raça O grupo que já saiu Guga Guga E que golaço É hora que a alegria Desconde o coração Matassei o elvo da galera O garotinho Foi lá que ela gosta De voleio De meio a bicicleta Aproveitou a batida E Ezequiel Entrou em vez de dominar Ele entrou meio com o corpo no alto Meio ali olhando para quem vai fazer O que vai decidir Uma hora de um piscar de olho Ele decide E me não ficar no braço No ângulo Chiruriruna Chirurirulia Do peixe Guga outra vez Outra vez Guga Emocionante No Morumbi Um golaço Santos Golaço Do garotinho Explode a galera Do peixe Três para o peixe Um para o Corinthians Surpreendente O Santos Massacra no Morumbi Dá-lhe peixe Na Globo De novo De novo De novo Globo Alegria Globo é 100% você César Sampaio Puxa um perigoso Contra-ataque pela esquerda Cortou pelo meio Dividiu Saiu certo Sentou Driblou Goleiro Chiruriruna Chiruriruri E que gol Valvera Valvera Super gol Super gol César Sem pai O marco Gol Galo Palmeiras Palmeiras Joga Sampaio Arranca Carrega Triumla Pinta Triumla O goleiro E marca O golaço Palmeiras Delirra Galera Música 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 Elegância Toque bonito Perfeito Luizinho Mário Sérgio Mário Sérgio Luizinho Sabela dos velhos tempos do futebol do Brasil Que beleza Um gol fantástico no Pacaembu Para o ingresso Mário Sérgio O unista todo o futebol Vem para a galera Joga beijos e abraços E faz um cumprimento de agradecimento Como quem recebendo todo o apoio Da massa da coletividade do Verdão Mário Sérgio Vem para a galera Faz a festa um delírio Um gol bonito Aflito Bendito Eu repito Um gol bonito Aflito Bendito Eu repito Música Música